e agora sim fala pessoal e aí boa tarde estamos hoje aqui na loja do grande amigo que é natu ele e life saúde e nutrição tô aqui com o joão roberto e joão roberto você consome aqui sempre como é que é compro sempre chá para o da vovó para cá para que só uma gripe xarope da vó santa isabela maravilha qual é qual é qual é só que acabou é mesmo estilo desse aqui ó mesmo aqui ó nossa que maravilha agora tá e qual que era o problema que você tinha joão roberto gripe bronquite asma rinite alérgica acabou com tudo xarope da vovó santa isabel e quem que é o proprietário aqui da loja pastor maravilha aí pastor tudo bom boa tarde estamos aqui com o pastor proprietário dessa loja maravilhosa o que o senhor tem dizer para gente que vai chegar de novidade pastor agora você pegou as prevenidas vai chegar bastante coisas novidades vai chegar a pomada diferente vai chegar mais xarope da vovó maravilha e nesse frio pastor tem mantém de cacau tem mantém de cacau ai que legal chegou então pessoal obrigado guardo vocês aí para fazer uma visita na loja da gente o joão roberto deixar mais uma mensagem pode falar joão não pedi para você mostrar mais coisas aqui eu tenho uma esposa então pode apresentar para a gente aqui ó esse comigo aqui ó olha só aqui uma coleção incrível o que o que são esses produtos de óleo de coco e picos amina pode falar pignogenol cara para ficar mais mais cara mais ficadinha acelerar idônico tem tem de tudo aqui aqui na rua Flamengo e Peixoto centro de São José dos Campos venha pega o seu produto obrigado pessoal espero vocês valeu tchau fui